É um vício de jogar partidas de xadrez. Você tem que parar com o vício de jogar partidas de xadrez. E como assim eu vou parar com... Como assim vício, André? Quando é o seguinte, tem jogador que tem um tempo livre. Ah, eu tô de recesso. Eu tô de férias. Eu tô tranquilo. Eu vou jogar partidas. Vou jogar partidas o máximo que eu conseguir. E aí o que acontece? Você joga um monte de partida. Deixa pro computador analisar pra você. Porque você não quer gastar seu tempo analisando. O computador faz esse papel pra você, né? Você clica no botão de análise automática. Ele vai te mostrar o que você acertou, o que você errou. E se isso der esse resultado, você já estaria com uns 2 mil de rating. Então, não acho que isso aqui vai te dar o resultado. Essa análise automática ajuda muito pra identificar temas táticos, né? Eu acho que ela te ajuda muito a entender alguns erros de abertura. Mas, realmente, se você jogar 20 partidas analisando as 20 de computador, eu prefiro mil vezes um aluno meu que jogasse duas partidas e ele analisasse as duas pra ele mesmo. Eu preferia mil vezes. Ele teria muito mais resultado do que jogar 20 por dia. Então, o que acontece? Quando você vai jogar uma partida atrás da outra, você entra num ciclo de que hoje eu vou recuperar o meu rating. Eu tinha 1.400 semana passada. Agora eu quero chegar nos 1.400. Só com 1.300 hoje, eu tinha 1.400. Eu tenho que recuperar isso aí. E eu vou recuperar os 1.400 e na outra semana eu vou colocar 1.500. Mas nunca dá certo. Sabe por quê? Porque hoje você não tem essa força de 1.400. Porque se você tiver essa força, você jogaria igual... Qualquer pessoa que faz o speedrun, faz. Porque ganha todas. Ganha uma atrás da outra. Mas como você não tem essa força, você ganha uma, perde duas. Ganha três, perde duas. E assim vai indo aos trancos e barrancos. Porque você ainda não tem essa força de jogo. E a força de jogo, você não ganha jogando. Apenas jogando. Jogando, claro, faz parte do seu treino. Mas muito jogador quer simplesmente jogar partidas atrás de jogar partidas. E quando você faz isso, você não sabe onde você está. Você fica assim pensando, poxa, é hoje que eu vou voltar com a rate. Hoje eu estou inspirado. Ganho duas seguidas, vou jogar mais duas. E não é assim que funciona. Você enfrenta adversários diferentes. E isso... Não sei se você vai perceber, mas quando você enfrenta jogadores de uma determinada região, às vezes eles têm características. Vai jogar um torneio em algum estado, o pessoal só joga uma abertura. Em outros, joga outra. E no Xadrez Online tem isso. Você enfrenta um jogador. Uma hora você enfrenta um indiano. Toda hora você enfrenta um jogador dos Estados Unidos. Outra hora um brasileiro. E não é os 1.500 de rate do adversário que indica a força de jogo dele com a sua, sabe? Ele pode ser que tenha 1.500 e tenha dificuldade em aberturas. Você pode pegar um cara de 1.500 que é ruim em finais. Às vezes você ganha um jogador com um rate mais alto possível e foi uma partida fácil. Então, visto de jogar partida, vai te afastar cada vez mais rumo aos 2.000 de rate. É melhor você jogar de forma consistente. Você aumentar a sua força de jogo do que você se inventar de jogar por jogar. Ah, tem jogador que assim... Estou na fila do banco. Vou soltar aqui uma partidinha aqui. Vou pegar um Uber. Vou jogar uma partida aqui também. Ah, estou esperando aqui do médico. Opa, uma partida. O chefe saiu do serviço. Vou jogar uma partida. E aí, o que acontece? Você joga um monte de partidas sem qualidade, sem estar concentrado, sem estar focado. E aí, é o que acontece. Você joga muito, mas treina pouco. Então, os dois pontos que eu falei agora, tanto ponto 1 quanto ponto 2, vai muito de encontro com o jogador que acha que está treinando um xadrez, mas treina uma coisa. Jogar e assistir conteúdo de entretenimento é outra coisa. Então, para você chegar em 2.000 de rating, é você saber exatamente como treinar, e não como se divertir ou achar que está treinando. Então, uma coisa é você achar um mess na televisão. Outra coisa é você jogar bola com seus amigos. Uma coisa é você fazer... Por exemplo, eu gosto muito de corrida de rua, eu gosto desse exemplo. Se você participa de corrida de rua, não é porque você passa uma corrida de 5 quilômetros. Uma coisa é você fazer 5 longs bem feitos. Outra coisa é você falar assim, eu gosto tanto de correr que eu não vou fazer 5, hoje eu vou fazer 15. Só que você nunca fez 15. E aí, você tem que fazer 3 vezes o esforço do que você faria uma vez. Só que como é xadrez, o pessoal não. Xadrez é só movimentar peças. Claro, xadrez é um esporte. Você entrou no esporte, tem treinador, tem jogador, tem tudo. Então, você tem que entender que você está participando de um esporte. Você não está simplesmente brincando. E se você quer evoluir, quer ter consistência, é importante você encarar com um esporte. Isso faz toda a diferença. E você deixa de olhar daquela forma tão... Vou só brincar, vou me divertir aqui. Está fazendo sentido para vocês? Comentem no chat aí. Não, está fazendo sentido. Está acontecendo isso comigo. Eu jogo um monte de partidas. Fala aí que é sempre legal. Feedback de vocês, a participação, a interação. E às vezes posso comentar aí o que vocês estão conversando, o que você está pensando durante essa aula.